Loqueta Music, os melhores lançamentos Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só vou tá tão nervoso e eu gosto do bololô Por isso a Thaizinha voltou Botando, botando, vai com força amor Botando, botando, vai com força amor Botando, vai com força amor Por isso a Thaizinha voltou Alícia no beat Perfume importado, cheiro do perigo Eu e você na cama fazendo um amor sinistro Não se apaixona na pegada do bandido Nem vai relembrar dessa tua foda comigo Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só vou tá tão nervoso e eu gosto do bololô Por isso a Thaizinha voltou Botando, botando, vai com força amor Botando, botando, vai com força amor Botando, botando, vai com força amor Por isso a Thaizinha voltou Alícia no beat Receba, cara Poe do mundo In the world Bum, bum, bum Não se assusta, não se assusta, não se assusta Só deixa o bumbum